Bem meus amigos, então vamos aos comentários dessa aqui, pode se dizer uma asa negra recusada né, ou uma Leningrado recusada Na realidade ela seria irregular né, quando eu jogo aqui, se eu jogo G7, podia ir para a Rússia Moderna ou Leningrado né Mas eu acho que é uma posição mais da asa negra, é uma irregular, mas eu acho que tem posições mais da asa negra Olha lá, olha, tá, na asa negra você tem uma posição bem semelhante né Ele veio, eu vim, aqui eu já comecei a sentir problemas né, que eu tenho A7, H6, H8, eu estou com problemas aqui Aí eu troquei e acabou né, como um passe de mágica, acabou esses problemas e eu fui avançando, ele trocou para trás Aí eu vim, olha, para ameaçar o avanço né, ele veio e eu falei, não, peraí, não vamos avançar mais não né Aí ele jogou e eu joguei lá, percebeu o perigo, quando ele jogou aqui né, é claro que se eu jogar lá eu estou perdido B6, C5 né, aí eu dei o tempo e aqui se ele joga cá ó, veja, eu não posso entrar lá por causa desse ó Veja, aí ele dá as duas ó, pode escolher para onde que vai né, só que se ele fosse lá Se ele fosse lá eu tenho um canhão né, eu tenho um canhão aqui, eu trocaria né, aí eu vou né E ele não tem o lance, ele só teria aqui né, e aí aqui você faz isso ó, fim triste de amor Aí ele jogou, eu ataquei né, o lance que eu falei para vocês é esse ó, ele tomaria 3, eu tomo life em triste de amor né Então não adiantava ele fazer aqui, é 4 né, aí quando ele fechou, eu vim, se ele vem aqui eu falei para vocês que ele não teria tempo Ó, eu vou lá ó, ele toma e eu tomo ó, veja, se ele jogar, eu dou, ele toma duas, eu tomo, ele toma e eu tomo e fim triste de amor né E se ele joga ao contrário, se ele joga aqui, eu tomo as duas, ele toma e eu dou, ele toma e eu tomo Ele vem, ele vem e eu venho ó, aí fim triste de amor também, ele vai sair e eu vou lá e pego carreirão e vai tá ganho né Então é o que eu falei para vocês, que ele não teria tempo Aí ele teria esse também Eu tomo, ele toma e eu vou lá ó, ele não pode fazer dama aqui que mata E se fizer dama lá, é só jogar, ele toma e dá as duas ó, e fim triste de amor Aí ele trocou e quando troca aqui também tá perdido né, fim triste de amor aqui ó Troca Aí eu fui lá, por que que eu fui lá? É, se ele vem né, sacrifica, aí vocês mesmo podem fazer que é muito simples Aí eu fui, ele veio e aqui já faz o arremate ó Pra tomar a peça e é só dar pra trás e fim triste de amor, ok? Então é isso aí meus amigos Eu gostei da partida né, o adversário bom É, criativo né, então valeu Um grande abraço aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí Obrigado.